Boa tropa, um salve, Deus abençoe, tamo junto, seja bem-vindo no meu canal, vamos dar continuidade no meu modo carreira FIFA 23 jogador, demorou meus parceiros? Último episódio aí eu joguei uma partida contra o PSG na Liga dos Campeões, ainda eu me encontrava no Atlético de Madrid, agora vamos dar continuidade aí, vamos tá indo pra transferência pro Barça, demorou meus parceiros? Vou tá tentando mostrar a transferência aqui, se não aparecer rapaziada, é que deu um bug, demorou? Mas vamos que vamos meus parceiros, Deus abençoe, gratidão sempre, peço pra quem tá chegando agora, se inscreve, curte, comenta, deixa um like, compartilha, demorou meus parceiros? Tamo junto, vamos que vamos pro Barcelona meus parceiros, abandonamos o Atlético de Madrid e agora nós vai rumo ao Barcelona, tamo junto, bora lá, continuar carreira, né? Vamos ver, tomara que dê certo, é rapaziada, vai dar certo sim, eu acho, provavelmente vai dar totalmente certo rapaziada, é, ritmo intenso, vamos ver aqui o, a, o calendário, demorou meus parceiros? É, isso mesmo, ó, apresentação no Barcelona, demorou meus parceiros? Chega, se inscreve, curte, comenta, corneta, pega essa apresentação monstra, rapaziada, assiste só, demorou? Tamo junto, bora pro que interessa rapaziada? É a hora do homem se apresentar no seu novo clube, meus parceiros, futebol? Como não amar rapaziada? Bora! Olha o Chave, o Chave já recebeu um homem chegando, e aí Chave, firmeza meu parceiro? Prazer Ricardo, atacante do brabo, ó, olha o Chave, cê é louco? Preparador físico vendo já, observando a situação, positivo pra ela tá entrando aí, ó, toma, camisa caiu como uma luva, top demais, cê é louco? Tá maluco, rapaziada? Que apresentação monstra, hein, meus parceiros? Tamo no Barcelona, rapaziada, tamo no Barcelona, meus parceiros, é o seguinte, um brother aí pediu que eu tava pintando o cabelo de amarelo, demorou, meus parceiros, pra combinar aí? Então vamos tá mudando o cabelo pra amarelo, demorou, meus parceiros? Vamos lá, rapaziada, só deixa eu fazer essas decisões aqui, e sem massagem, cê é louco, tá maluco, rapaziada, tá maluco, vai ser, cê é louco, vai ser jogão, estreia do monstro? É Chave, vim pra trazer novidades, coisas boas, vamos pra cima Barcelona, vamos pra cima, vamos pra cima, ponto de rebelde, concluído, cê é louco, esquece, esquece, tamo no Barcelona, é, personalizar, editar crack, ponhar essa comemoração, aspecto da cor, olhos, sobrancelha, nariz, boca, bochecha, queixo, orelhas, cabelo, a cor do cabelo, meu parceiro, então bora. Apesar, meu parceiro, o parceirão, ei Miguel, o Miguel que pediu pra trocar o cabelo, né meu mano, apesar que, é o seguinte, o azul cai bem no, no Barça, meu parceiro, azul cai que nem uma luva, rapaziada, papo reto, meu parceiro, vou estar deixando o azul aqui, demorou, depois vou, abrir uma votação ali, pra ver como a tropa quer o cabelo do pai, bora, tá salvo, rapaziada, é, meu crack e tal, tem um treininho pra fazer? Tem, vamos fazer um treininho aqui pra ganhar uma moralzinha com o professor, bolas paradas, treino de pênalti, mas aí eu vou simular tudo, demorou rapaziada, porque senão fica muito longo meus parceiros, pênalti com precisão, cruzamento na área, simular, avança, é, já ganha uma moralzinha com o professor, hein, bora então, bora, 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 porque interessa, chama, é, o Atlético de Madrid, velho Atlético de Madrid, hein, pelas bárbaras do profeta, você é louco, rapaziada, vamos que vamos, vamos que vamos, rapaziada, depois eu vejo aquele outro investimento ali, treino, tem mais um treininho disponível, acho que dá pra conquistar aí o titular, hein, rapaziada, dá pra conquistar o titular, rapaziada, bora meus parceiros, bora, vamos ver, vamos ver, se nós está estreando como titular, pelo amor, chegamos no Barcelona com moral total, ó, quase, meu Deus do céu, por um triz, hein, por um triz, hein, professor, ufa, ufa, jogar partida, está maluco, rapaziada, estreia do pai, contra o Girona FC, bora, vem pra jogar no Barcelona, os caras me deram a camisa 13, rapaziada, bota fé, me deram a 13 pra jogar, vamos que vamos, vamos que vamos, estamos entrando num lugar de ninguém menos, ninguém mais que Ferran Torres, bora, é estreia, rapaziada, vamos que vamos, chama, ele vem do banco pra estrear com a cabeça do clube, a expectativa é sempre muito grande quando um jogador recém-contratado entra pela primeira vez, ele sabe que está todo mundo de olho nele, bateu direto pra área, manda o cruzamento pra longe, vai descendo, vem o contra-ataque, dá com espaço pra avançar, olha, que é louco, filho, toma, é gol na estreia, meus parceiros, na estreia, com a 13, Barcelona, vamos que vamos, fazer história no Barcelona, esse aí já chegou pra cumprimentar, a Rafinha mandou aquela bola, velho enfriada de bola, e cara a cara, mandou uma finalização colocada pro fundo do gol, tá maluco, tá pra ver que o técnico tá irritado e com toda razão, o time tá pervade, jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação, muito jogador, bora, entremente na ponta esquerda lá, né, rapaziada, uma posição não muito acostumada, eu tava jogando aí, vai embora, mas vamos que vamos. Segundo tempo, 15 minutos, temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Ricardo. Corda da ponta pra dentro, arrisca, salva o goleiro, era perigosa. Vamos que vamos, rapaziada. O jogo tá parado, vem a alteração. Ansu Fátio, entrando no lugar do Rafinha. Bora. Saiu o escanteio. E o goleiro pega, fica com ela, chama de meu bem. Lá vem Baikivita, logo no início. Ele desce pro ataque na moral. Passe pro Koundé. Bom, a defesa do goleiro, ela vinha de longe. Podia trabalhar mais essa bola, né? Tem espaço, dá pra descer. Toma. Toma. Tá lá, 2 a 0, 3 a 0. Pode dar o doblete pra ele. Repetite. Rodrigues assumiu a 13, parceiro. Vamos. Essa troca de passes foi demais. Desarrubou toda a marcação. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Vamos pro jogo. Agora o Barcelona tem 3 de vantagem. Será que vem mais? Boa. Sobra. Bora. Meu Deus. Podia ter levado, podia ter lidado o goleiro, podia ter tocado pro lado. Mas eu quis chutar de longe, rapaz. A marcação falhou feio. Bora. Bateu por cima, na área. Ave Maria. Ficou fácil para o goleiro. Tava na cara do gol, que chance perdida, Caio. Pegou mal demais na bola, Vilani. Vai tomar o puxão de orelha do técnico depois. Vai bem na marcação pra bloquear. Pra arriscar, pra fazer. Toma. Defendeu. Meu Deus do céu. Atenção, cobrou. Joga na área. Atento. Arrepia a batida do pescandeiro. Não deu pra conquistar uma outra Champions pelo Atlético do Marinho, rapazada. Retoma a marcação. Bem na bola. Temporada acabou. Fui transferido. E tá ligado. Bora fazer uma nova história. Conquistar tudo pelo Barcelona. Avança com a bola dominada. Carrinho perigoso, sem falta na área. Meu Deus. Na hora que eu ia tocar pro lado. Que demora, hein, Cardo? Também. Pelo amor. O jogo. Olha que é isso aí, Cardo. Se encaminha pro final. Instantes finais. Vitória. Maiúsculo lá fora de casa, Caiova. Meu Deus. O placar diz tudo, Vilani. Grande atuação do Barcelona. Tá muito confortável nesse fim de jogo. Jogaram muita bola hoje. Vencendo. Vai que sim. Sem pressa. Vão girando a bola no próprio campo. Defendeu. Teve que saltar pra fazer a defesa. Meu Deus do céu, hein, goleirão. Ó. Jogando bem. Bate manda pra área. Já quase fez o jogo. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Bola desviada. Sai pela liga de futebol. Escanteio. Boa, boa. A torcida do Barça. Vai como? A torcida do Barça. Entesa pra ver o Pai estreando. Bora, Ricardo. Bora, então. Afasta arrepio, escanteio. Sai da frente, zagueirão. Ô. Zagueiro chato, mano. Zagueirão vendido. Meu Deus do céu. Passaram um pano na própria bobagem. Ele faz o desarme na sequência. Foi bem. Bora, Ricardo. Bora. Não desanima, não. Opa, na hora certa, hein. Segue com a bola no ataque. Ah, Ricardo. Toca essa bola pro meio, Ricardo. É só mandar pro gol. Agora, Tom. Vem a bomba pra fora. Foi na força. Corta da ponta pelo... Tá uma linda finalização. Não é pra qualquer um. Tá lá dentro, rapaziada. Uma bela estreia. O professor Chávez vai ficar como? Com várias brincadeiras. A cada vez vai ser lá. Resolver esse ataque dele. Que o pai já chegou chegando. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimo. Faz, eu pego, hein. Bem, Deion. Corta bem o passe. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos pro jogo. Mas a vantagem não aconteceu. É falta. Tá bom, vai acabar, meus parceiros. Uma estreia ótima, apresentação top. E a apresentação top. Acabou. Dois do pai e dois do Matheus Ritegui. Quero te ouvir, Caio. E o primeiro jogo dele no clube novo. E o primeiro jogo dele no clube novo. E o primeiro jogo dele no companheiro de equipe. Ele começou da melhor forma possível. Marcando gols. Vai virar ídolo do clube. Muito rápido se continuar assim. É isso aí, Caio Ribeiro. Que elogio, hein, vindo de você, meu parceiro. Ufa. Dois gols, nove chutes. Nota 8,9. Estreia, cê é louco. 4x0 em cima do Girona, rapaziada. 4x0. Tá louco, é? É. O pai já chegou como? Já subindo logo pro time. Principal, logo titular. Já conquistei minha vaga. Cê tá maluco. Boa, moleque. Que estreia. Que estreia. Tem personalidade. Tamo junto, rapaziada. A parada é o seguinte. Agora eu tô no Barça. Vamos que vamos. Vamos incomodar o Atlético de Madrid. Vamos incomodar, rapaziada. E que venha a lei do ex enfrentando um novo clube aí. Contra um antigo clube. Logo, logo tem esse confronto, hein. Tamo junto. Quem gostou aí, se inscreve. Deixa um like, curte, comenta. É nóis, rapaziada. Fui. Até a próxima, tropa.